E aí pessoal, beleza? Ricardo Pimenta, como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Se não estiver bem, vai ficar bem agora. Sabe por quê? Porque você vai economizar dinheiro na sua maquininha, querido. Você está procurando na internet aí, tudo um descontinho, você chegou no lugar certo. Pode ficar tranquilo que é garantido. Mas antes de qualquer coisa, para você ficar feliz, alegre, deixa o like, se inscreva no canal, né? Para você receber mais notificações. Inclusive, se você não participa do grupo Telegram, corre para participar. Porque esse desconto aqui não se compara às dicas que eu trago lá para você ganhar mais dinheiro, pessoal. Só dica top. Então corre para lá, que o grupo está crescendo e depois fica foda, né? Então eu quero que você seja VIP desse grupo, pessoal. Mas bora com o que interessa. Primeiramente, eu vou falar para vocês um pouquinho da minha experiência com a maquininha, pessoal. Fiquei com ela há mais ou menos 7 anos, né? Eu tive um comércio durante 11 anos, tive outras maquininhas, né? Eram bem inferiores, vou ser sincero. Apesar que hoje mudou muita coisa, mas essa maquininha me atendeu muito bem, né? Finalizei, né? Hoje o meu comércio é arrendado, trabalho com internet, mas finalizei utilizando ela. Nunca me deu dor de cabeça, a maquininha nunca estragou. Enquanto a concorrência que eu tinha, né? Pessoal, que era Red Card, se não me engano, outras maquininhas, tudo. Me deram muito dor de cabeça na época. Hoje, não sei, né? Pessoal se melhoraram. Mas essa maquininha me atendeu muito bem. Peguei a maquininha que saia papel, esse modelo mais caro, tudo, né? A maiorzinha. Ela saiu papel porque eu mexia com muito consumidor idoso. O que acontece? Você dá um papel para o consumidor ali, ele fica mais satisfeito. Hoje, nem tanto. Hoje, a pessoa até pede para você não imprimir a via dela, que ela não quer papelada. Mas antigamente era muito significativo isso. Mas dependendo do seu comércio, pensa nisso. Você mexe com um depósito de construção, você mexe com uma coisa mais... Pessoas mais velhas, mais antigas mesmo, pega uma maquininha que sai papel. Se você fala assim, não, Ricardo, é mais público jovem, tudo, pega a menorzinha mesmo e te atende. Ou pega a que caber dentro do seu bolso. Você tem que olhar o seu lado também, galera. Então, você vai adquirir essa maquininha. Pessoal, é muito boa, vale a pena. Como você vai conseguir esse desconto, pessoal? Super simples. Link que está na descrição. Você vai clicar nesse link. Esse link foi disponibilizado pela própria PagSeguro para mim, né? A partir do momento que você clica nesse link, vai disponibilizar um bônus para você num desconto de até R$48,00. Não vou te falar que o seu desconto vai ser R$48,00. Porque, galera, pode ser que depois que eu vejo esse vídeo, pode ser que você ganhe um desconto maior ou um desconto menor. Lembrando, o desconto é proporcional ao valor da maquininha. Se você pegar uma maquininha mais cara, com certeza você deve ganhar esses R$48,00 ou mais no desconto dela, né? Esse é o maior desconto que eu encontrei. Um cupom maior que eu consegui, pessoal, para vocês, né? Liguei diretamente na parte de segurar. Esse é o maior cupom. Então, beleza. Se você pegar aquela maquininha mais baratinha, você não vai ganhar o desconto de R$48,00. Você vai ganhar um desconto um pouco menor. Eu não vou te falar o desconto, porque tem vários modelos e esse valor pode alterar. Mas você vai ganhar um desconto de qualquer forma, pessoal. É só você clicar no link, você vai ser redirecionado para a parte lá, certinho, das maquininhas. Você vai escolher sua maquininha e pronto, pessoal. Vai ter um desconto. Então, não adianta você ficar procurando internet, a não ser que você procurar usada. Não te recomendo tudo que lida com o dinheiro, né, pessoal? Você não vai pegar uma maquininha usada ali, né? E depois é clonada, não, né, pessoal? A não ser que for um parente seu, né? Por isso é que os parentes hoje estão pior que os de fora. Então, compra uma maquininha zero, né, pessoal? Aí, pelo link, é só você clicar e deixa nos comentários quanto de desconto você ganhou e qual maquininha você escolheu. Para a gente trocar essa informação. Para todo mundo que for adquirir, vai olhar nos comentários ali e ver qual maquininha dá um desconto melhor, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, venha fazer parte dessa família. Até a próxima, que valeu!